quando você pede um K1, ela tem 90 dias para casar. E eu, particularmente, digo isso, sempre que eu vejo situações dessas, eu converso sempre com os americanos. E eu gosto de deixar muito claro isso para eles, pelo próprio bem das brasileiras. Porque é muita brasileira vindo casar com um americano. Não é o contrário. Eu não vejo muitos casos do contrário, de brasileiros vindo casar com americanas. Não vejo. E eu sempre converso com eles. Eu falo, olha, meu caro, você tem consciência da responsabilidade que você está assumindo, porque essa mulher está saindo do país dela, vindo até aqui, e você tem 90 dias para casar com ela. Não é para você curtir a moça durante 90 dias e mandar ela embora depois. Você vai ter que casar com ela em 90 dias. Você tem essa consciência? Está claro isso para você? A responsabilidade que você está tendo de tirar uma pessoa de um país para vir para um outro lugar com uma expectativa, com todos os sonhos e tudo mais, você tem essa consciência? Senão, vira festa. Ah, vamos pedir um visto cá agora. Ah, quero trazer a brasileirinha para cá, bonitinha, para ficar aqui 90 dias, depois eu mando embora. Fala, não vou casar, ela tem que sair, ela tem que ir embora, ela não vai ficar me enchendo a paciência aqui. Não é assim que funciona. A visto cá é muito sério. Eu, particularmente, assim, se a pessoa não tem um relacionamento de longa data e realmente tem intenção de casar, eu não gosto do visto cá. Já vi muita coisa ruim acontecer com o visto cá. Muita gente voltar chorando para o Brasil por causa do visto cá.